Duvido você usar três chitores seguidos. Ha, ha, muito engraçado. Se acha engraçadão, né, rapa moleque? Aí, maluco, quer saber? Vou fazer isso aqui só pra tu calar a boca. Hoje o Kakashi entrará pra história. Estilo Toró, chute seu espadão! Uma vez aqui pra tu, já tomou na cara já? Estilo Toró, chute seu espadão! Aí! Como é que tem mais? Estilo Toró, chute seu espadão! Time to keep you up my mind Ooh, 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 ooh Time to keep you up my mind Sobjetko tal, três meses! Ha, 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 ha!